Então, nós temos que falar um pouquinho desses assuntos. Nessa coluna do Barroso, ele vai dizer que o impeachment da Dilma foi motivado por falta de apoio político e não as pedaladas. Nós temos um ministro de uma corte suprema escrevendo uma coluna, passando o pano e normalizando os crimes de responsabilidade dos quais a Dilma foi acusada e caiu. É óbvio que qualquer impeachment precisa ter dois pilares, o jurídico e o político, que é o apoio popular e a questão dos bastidores do Congresso. Mas sem esse aqui, o outro é golpe. Se virar e falar assim, não gostamos desse presidente, vamos derrubá-lo? É golpe. Até porque o Brasil não tem o recall. Pode ser que tenha um dia. É interessante. Mas se não tiver o jurídico, é golpe. E o que o Barroso está dando a entender, pelo que a Folha publicou, é que ele está dizendo o seguinte, a Dilma cairia anyway. Não caiu pela pedalada. Caiu só porque estava impopular o seu governo. Isso é grave. Isso é muito grave. O Barroso, que está dando um jeito de normalizar, talvez, o PT, para não lembrar dos escândalos de corrupção toda do governo. Enquanto isso, o Fux, fazendo um belo discurso fofinho, criticando a polarização na política, pedindo fim do nós contra eles, são esses os mesmos que demonizam Bolsonaro. que, na pandemia, trataram o homem quase como um genocida. E que estão dando um jeito de aliviar a barra do Lula, que foi o político no Brasil que mais investiu em toda a história do país, na questão do nós contra eles. Então, o quão hipócrita é isso? Além do mais, Fux, no final, deu uma alfinetada em Bolsonaro, ao falar da importância do Estado de Direito, da democracia e que não vão tolerar ameaças e tudo mais. Ele não estava falando do Lula e ele não estava falando, certamente, do próprio Supremo que ele preside e que tem atropelado a Constituição, jogado fora das quatro linhas, ao contrário do presidente. O presidente do Congresso e do Senado, o senhor Rodrigo Pacheco, fez a mesma coisa. Fez um discurso cheio de platitudes, lugar comum, populismo, acenou até para o senador mais radical ali, que é o Paulo Paim, do PT, e depois alfinetou o presidente. E falou da democracia, das ameaças. O cara preside o Senado, que é a instituição idealizada para exercer o mecanismo de freios e contrapesos ao excesso de poder e o abuso eventual do Supremo. São eles que podem aprovar o impeachment de um ministro do Supremo. O senhor Rodrigo Pacheco já recebeu vários pedidos embasados e está tudo engavetado. E ele vem com esse discurso, para cima da gente. Então cola, senador. Enquanto isso, a ministra Carmen Lúcia achou de bom tom participar de um convescote comunista, com vários nomes da esquerda, que assinou no final uma cartinha para o aborto. Ah, mas a mídia elogiou muito, porque ela saiu antes do desfecho. Sem falar que ela, no fundo, disse que o termo aborto não devia ser usado, porque gera polêmica. Ou seja, ela quer a ideia. Ela quer avançar com a possibilidade de matar seres humanos em gestação no útero. mas ela quer que use outro nome, o eufemismo, para não criar tanta resistência. E a mídia trata como um máximo isso. Porque a nossa mídia é feminista, woke, progressista, comuna. E acho o máximo uma ministra do Supremo que vai fazer campanha a uma ideia radical que a população brasileira, em peso, rejeita. Pois é, pois é, Edith. O Paulo Martins, uma vez mais, foi na veia, né? Ministro da Suprema Corte deve ter retidão de um monge, não o ativismo de um ongueiro. Toga não é abadá. E olha que síntese perfeita, né? Dá uma boa pílula. Toga não é abadá. Ministro do Supremo não é militante revolucionário. Não tem que empurrar a história. Não é pedagogo social, como chamou meu querido amigo Percival Pugina numa coluna. Chega disso. O que nós estamos vendo na conduta desses ministros do Supremo é imoral, é indecente, é inconstitucional. E a preocupação de todos, com aplausos da mídia, aplausos efusivos, é com a ameaça à democracia que viria do Bolsonaro. Com desrespeito às instituições do Bolsonaro. Não de ministro do Supremo que abre inquérito ilegal, que cria lei, que legisla, que persegue, que prende e que participa de convescote comunista e que quer fazer uma revolução moral no país. Porque se considera ungido e iluminado. E isso não é uma ameaça. Só porque o jornalista é um progressista igual. São todos da mesma bolha. Repito, uma bolha promíscua. E se for catar, segundo alguns boatos, encontra-se promiscuidade pesada até suprema. É a suprema promiscuidade. A suprema promiscuidade. Mas, como eu disse, o editorial do Estadão está alertando para a ameaça do Bolsonaro e falando que o judiciário rechaçou ameaças. Olha o nível de inversão. O ministro Fux e o ministro Barroso reafirmaram a disposição de defender sem concessões a Constituição e o Estado Democrático de Direito. Diz o Estadão, diz o Estadão, é o contrário. Esse Supremo tem rasgado a Constituição e atropelado o Estado de Direito. É o contrário. O que é o Estadão?